salve galerinha do meu canal meus amores você me conhece você chegou aqui agora meu nome é eu fui para argentina de carro e fiz um vídeo do blogão aí que ficou daquele jeito né porque a primeira vez tá muito empolgado a gente só queria conhecer os lugares é então a gente ficou muito assim eu fórico e ficou mais ou menos a esse vídeo agora você vai ver as o mercado que eu fui só que acredito você ou não eu tive que dar uma narrada porque vai ter música lá conhecidíssima lá ia dar B.O. e aí filmamos uma quitanda um pouquinho do finalzinho aí dos doces que na feirinha lá que tem doce de leite como chama azeite azeitonas e afins e é isso espero que você goste eu quis deixar estar aqui como sempre no meu canal as vezes que eu faço porque serpente né no futuro ver por por meus netinho ver por onde a avó dele louca passou de carro ainda hein né por enquanto estamos vejando de carro aqui e já saímos aí para argentina bom enfim fique atento aí ligadinho se inscreve no canal ative o sininho porque vai ter muito vídeo bacana por aqui fica aí com o vídeo e olha aqui e aqui dananinho diferente 5 reais 5 é 5 olha manteiga ali 2 reais e aí 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 15 né ele não dá 15 mil de mil quinhentos e aí e aí 20 reais e aí e aí mas é você é setenta por cento né mas aqui tá cara em a minha é cara e aí e aqui deve ser aquelas bolachinha lá ó 800 Gente, que legal Olha o Oreo aqui, Oreo Do grande Cris, do Oreo está barato? Eu também não vou comprar, porque eu não gosto Mas assim, o que você acha de preço? São 3,00 São 3,00 aqui 1.600, mas a gente não come Olha Cris, olha isso Quanto que vai dar isso aqui, Cris? A gente tem que fazer cada mil Nossa, sai fora Vocês andam devagar, seus carambos Olha, da Arcor Nunca nem vi E esses santropéis aí, seramigas? Ah, deve ser no local R$5,50 Um grandão desse? Grandão Pode levar para lavar a mão, né, Cris? Mas tudo que você vê aqui é muito barato em compareção com o Brasil Ah, sim Convertendo aqui mesmo Ah, mas agora não estou Outro cheio, né? Por que eu não vou fazer, Cris? Só 3,00 3,00 Olha que grandão Nossa, grande Olha aqui O isso, Cris? Vinícius, vou ter que agarrar Vou ter que narrar esse vídeo Agora? R$7,00 R$7,00 R$7,50 Eu vou comprar no Max, Cris? Tira foto, pede o vídeo E você compara depois E você grava É, eu vou comprar no Max, mesmo Lá em Foz do Iguaçu A gente fez culpa lá na Pousada Lá no Max, de Foz do Iguaçu Tem Máximo e Mogi agora, sabia? Tem Tem Rede Mufato Inaugurou lá em Mogi E já era o Macro É, o Rede Max Que é do grupo Mufato Comprou o Macro, assim A Mogi É daqui do Sul Nós fizemos compra lá Até aqui Ó, esse Cintaca aqui Eu nem sabia o que era O que é? Ele é dietético Olha Ah, é barato Ué, esse manhã é R$4,00 E o Zinho? R$3,00 R$15,00 R$3,00 R$3,00 R$4,00 R$4,00 E o Zinho? É lindo Legal Feliz Páscoa Tem um que estava escrito Periquita Lá no Paraguai Um vinho lá Periquita É famoso Famoso Eu vi, você filmei O vinho Periquita Lá no Paraguai Periquita Lá no Chaco, em China Irmã, nós estamos Deu um ponto até inicial Olha aqui Nunca nem vi Nunca nem lembro mais disso Faz tempo Pris O que será isso? Álcool Álcool em gel E esse aqui? Não, é gel Água de que? Isso aqui é água Água mineral Ó, que bonitinho Queria pra mim Mas nós vamos conseguir Vamos La gotita Cris, olha aqui O super bondo É la gotita Ah não Larga a mão Tá gostando Aqui de um pouco mais? Muito Que bom O mercado também Eu também acho Esse não conheço Cris Esse aqui deve ser Esse aqui é rentino Então a gente tem que ver Essas máquinas de roupa Tá nada Tá não O meu O meu O meu Tá vai na mão Não conhece Cris Isso aqui está morrendo 30 anos 27 Quantos? Cada vez 25 25 Lady Soft A hoje eu conheço Aqui Alta Que legal Achou Cris? Ó, olha aqui O Sr. Veral Tá levando aqui A banana A maçã Da branca de neve 14 7 Contra cada Mire Mira o tamanho Da maçã 7 Parece uma melancia Pelo amor de Deus Aí tem que ir Aqui também Aqui ó Maçã argentina É muito grande Essa uva Eu não conheço Nossa Olha o tamanho Essa cebola aqui Ei Cebola Que isso Quanto é o tomate? Aqui tem cabotinha Também ó Ah, esse aqui Que é aquele limão Amiga, quanto é o tomate? 1.500 Quanto dá em real? 1.500 Galera tá se acabando aqui Agora nós vamos no mercado Ui Aqui ó 1.000 peso Vale quanto? Quanto vale Cris 1.000 peso? 1.000 peso Vai valer 400 reais 5 reales 5 reales 5 reais por esse moeda Pelo amor de Deus Vamos entrar aqui lá Muitas graças Muitas graças amiga Graças 68 reais 5 litros de azeite Misericórdia Aqui Ó 20 reais esse doce de leite Gigantão 1 quilo 1 quilo Vini, eu vou levar depois Vinícius Azeitona e um dois de leite Naquele Na volta Eu não sei se perguntar Se eu consegui embarcar Obrigado.